Gosta de carro de verdade? Gosta de esportivo? Gosta da linha Ford? Curte o Mustang? Bom, chegou então a vez da gente mostrar, fazer o review definitivo do Mustang Black Shadow 2020. Eu já mostrei esse carro em outros vídeos aqui, falei de curiosidades, fiz a aceleração dele, o teste de estrada. Agora é o momento da gente fazer aquele review completo desse carro que é uma lenda das pistas e é vendido em versão única no Brasil. Fica ligado! Mustang Black Shadow, a nossa única alternativa de ter essa lenda das pistas na nossa garagem, assim, né? Mais ou menos, é aquele carro que não é acessível para todo mundo, mas em 2019 foram mais de 1.400 unidades desse carro vendido no Brasil. Considerando que ele custa mais de 300 mil reais, eu acho até que é bastante. Essa linha Black Shadow, só para explicar para vocês, é exatamente igual à linha GT antiga. Ela tem os mesmos itens de série, a diferença está no visual. Você tem aqui a grade, que é preta, o emblema do cavalinho está aqui, é preto, né? Aliás, é Mustang porque os caças americanos P-51 se chamavam Mustang e Mustang é uma raça norte-americana de cavalo selvagem. É a única legítima americana como é o Mustang, né? Faróis em LED, eu gosto desse detalhe aqui, das três barras aqui, né? Elas se acendem na sequência, você tem luzes diurnas em LED, mas o carro é bastante agressivo, né? Você percebe no desenho a agressividade. Outro detalhe que dá para a gente perceber bem aqui é o pneu. Aqui ele usa um pneu Michelin Pilot Sport 4S. É um pneu bem de pista, é um pneu de competição, é um pneu para acelerar, é um pneu para derrapar, né? É um pneu feito para isso. Eu só acho que esse pneu, no que eu já andei com o carro e já mostrei para vocês em outros vídeos, ele é um pneu um pouco duro, eu acho ele um pouquinho duro para o uso na cidade. Mas ele tem vários modos de condução e isso é bem legal. Olha só aqui, você tem os cinco furos da roda, a roda é preta, né? É black shadow, né? Então ela é preta, olha o tamanho das pinças aqui, né? O freio é brembro, é um freio já de performance. Motor 5.0 que para a gente, uau, maravilha, uau, incrível, é um V8. Mas é o menor bloco V8 à venda no mercado americano. Eles têm outras opções mais fortes com mais torque, né? Aqui o pneu traseiro também, claro, com freio a disco. E na traseira eu acho que ele tem o ponto alto do desenho, né? Acho bem legal esse estilo aqui. Na traseira você tem as lanternas em LED também, pode acender na sequência. Lembrando que ele é um GT, o black shadow é um GT. Aerofólio preto e a pintura, né? Ela tem o teto na cor preta e a junção com o vidro na cor preta. Então é bem legal o resultado final desse caso. Detalhes do black shadow, né? Aqui o adesivo, que é um adesivo degradê. Esse adesivo também se repete aqui embaixo, né? Começa preto, micropontilhado e vai ficando clarinho. Agora eu vou mostrar o motor. E é interessante a gente falar desse motor que é o V8 Coyote. Mas a base desse motor, né? O V8 5 litros, ele é exatamente a mesma base, o mesmo estilo de construção, de admissão. É tudo, tudo no motor. É praticamente um motor antigo da linha Ford. É um motor pequeno, small block, 466 cavalos, que vem sendo atualizado com o tempo. E ele tem um câmbio de 10 marchas com um gerenciamento muito interessante. E eu vou falar do consumo também desse carro. Motor, motor, pra gente. Nós já tivemos o motor V8 fabricado no Brasil. Começamos na linha Ford. Começou em 73 com o Maverick. Na verdade, o motor era importado, né? O começo, que eram os canadenses, que o pessoal falava. Esse tempo passou e a Ford, com o V8 5.0, é um dos mais usados no mundo. É um motor de 466 cavalos. Não é turbo, é aspirado. Com um gerenciamento eletrônico excepcional, com um câmbio excepcional também, de 10 marchas. Mas é o motor menos, assim, é o V8 menos potente que eles têm lá. Eles têm motores bem mais potentes do que esse. Ele ocupa aqui, né? Toda a parte adianteira é grande pro nosso padrão. Mas ele tem as suas simplicidades que eu falo. Ele não tem nem o amortecedor aqui de mola a gás, né? Que você tem um Sandero, por exemplo. Aqui na Ford ainda tem a velha varetinha. Mas você percebe na qualidade da construção, né? Reforços estruturais, reforço estrutural. Tudo isso porque é um carro que desenvolve, que desloca muita força. Então, você precisa ter um motor bastante robusto pra isso. E uma estrutura também bastante robusta. A gente que curte carro antigo, a Fomoco, Ford Motor Company. As peças antigas pra falar que era boa, tal, da linha Galaxy. Vinha escrito Fomoco. Aí você falava, uau, que bom, que bacana. Isolamento, mas nada além do esperado, né? E aqui um detalhezinho da fabricação dele, né? Fabricante, Ford Motor Company, International Drive, Flat Rock, Michigan. Importador, Ford Motor Company, Brasil. Ainda em São Bernardo do Campo. Parte interna do Mustang, eu diria pra você assim. É um carro até simples pelo que ele custa, mas é um carro que é fiel às suas origens. E isso é uma boa notícia. Você tem aqui os bancos em couro com o tecido, né? Aqui você percebe bem. Aqui você tem tecido, aqui você tem couro. Na cor preta, Black Shadow, assim como o teto. Black Shadow é tudo inspirado na cor preta. Mostrando aqui pra você o painel também. O painel, ele tem alguns elementos dos modelos antigos. Aquela coisa um pouco arredondada, né? As saídas de ar são bem comuns, são redondas também. Aqui o painel tem essa imitação de fibra de carbono. Essa é uma edição especial porque o Mustang tá fazendo, fez, né? 55 anos. Ele foi lançado em abril de 64. Agora a gente já tá em 2020. Ali poderia ser 56 anos. Mas você vê que não tem nada demais, assim, né? O carro. Ele traz algumas heranças dos modelos antigos. Aqui, ó. A alça, né? Pra puxar. Mas, por exemplo, o banco dele não é um banco elétrico. Ele só tem esse ajuste aqui. Que é elétrico, né? Mas o lombar não é elétrico. Tem as suas simplicidades, né? Feito nos Estados Unidos. Fabricado lá. Aqui o acabamento é de boa qualidade, sim. Mas o que eu digo é que não é um carro, exatamente assim, um carro premium, né? Até porque nos Estados Unidos ele não é isso. Aqui você tem o puxador de porta, ó. Iluminado. Ó a iluminação ali, ó. LED. Trava e destrava. Altofalante. Altofalante. Porta-objetos. Aqui também é uma herança dos modelos antigos. Detalhe aqui também acende. Aqui tá no claro. Não dá pra ver. Assim como projeta o cavalinho no chão. E ali você tem o interior do carro, que é essa lenda aí, né? Das pistas. Aqui é praticamente... Ele é um carro quatro lugares. Não é cinco, ó. Tá vendo lá? Só cabem duas pessoas e o último assento ele é meio fundo, afundado, por conta da sensação e da proposta de um carro esportivo. Mas esse é o conteúdo interior do Mustang. Por dentro, o conteúdo do Black Shadow. Lembrando, é um carro sem opcionais. É um carro que vem com esse pacote, com tudo isso que você tá vendo aqui. Eu vou ligar porque eu detesto o volante torto. Olha que ronco gostoso, gente. É maravilhoso esse carro, maravilhoso. Bom, aqui você tem o painel que é totalmente digital. Ele tem essa herança, né? Como eu falei, a herança redonda dos mostradores redondos, o que é bem interessante. Dá pra você customizar isso com esse botãozinho aqui, ó. Com o cavalinho da Ford. Você tem uma opção customizada pro seu ajuste, pra sua preferência. Modos de escape, ele fica mais ou menos agudo, normal. Esportivo, ele fica mais fechado. Modo pista, eu deixei no modo normal. Dá pra você explorar outras coisas também. Os indicadores, que são mostradores aqui, né? Você pode configurá-los, inclusive. É bem completinho esse painel. O volante também, isso é bem parecido com o das outras versões. Ele tem esse acabamento metalizado, com o esperado logo do Mustang aqui. Não é abaulado, ele é totalmente arredondado, como são alguns modelos europeus. Um acabamento com couro e com plástico que imita a fibra, né? De carbono e tal. Chegando aqui no acabamento e já falando sobre a multimídia. Você tem essa multimídia, o sistema Ford Sync. Eu vou desbloquear o celular que tá aqui do lado. E você tem o acesso ao Ford Sync, que é bem legal. Você tem o Waze, você tem aplicativo de rádio web, que eu gosto muito. Mas ele tem o espelhamento todo feito por aqui. YouTube Music, gosto de usar também. E voltando aqui, você tem acesso à interface da Ford, do Ford Sync. Não acho que é a melhor coisa essa multimídia, não. Ela é rápida, é funcional. Mas esse visual eu acho meio antiquado já. Ele tem conexão por Bluetooth, tem conexão por cabo. Mas eu acho já uma tela um pouco pequena e com poucas funcionalidades diante dos concorrentes. Não tem internet 4G, não tem compartilhamento disso aqui, não tem espelhamento também. Ar-condicionado, é digital. E aqui você tem acesso a estes comandinhos que tornam sua direção mais feliz, mais alegre. Por exemplo, você tem o controle aqui de tração, desligado. Você pode desligá-lo com esses botõezinhos aqui. Modos de direção, normal, esportiva e confortável. E os modos de condução. Você tem o My Mode, que você configura. Você tem o modo esportivo mais, modo pista, o modo drag, modo neve molhado e o modo normal. Então, você tem esses modos aqui. Vou tirar o celular um pouquinho e também o meu kit máscara. Aqui você tem o câmbio, que é um câmbio de 10 velocidades. E aqui não tem o modo manual. Você só apertou aqui, colocou no drive e acelera. Mas ele tem o shift pedal aqui atrás. Aqui essas alavancas são exatamente o mesmo estilo que você vê em outros carros da Ford. Do K ao EcoSport, passando por todos, eles têm essa levantada aqui. Praticamente um V aqui. Mas é um interior bem interessante, bem esportivo, mas nada demais. Outra coisa que é um detalhe que eu falo que é um carro meio old school é a alavancona que está aqui. Não é um freio eletrônico. Outra coisa que não tem, um carregador por indução. Algumas coisas de tecnologia ele fica devendo. Mas é um carro bem legal? Sim, um carro bem legal e bem completo. Bom, vamos lá dar uma voltinha de Mustang. Acho que é a parte que você estava esperando do vídeo. Lembrando que tem outros vídeos no canal sobre o Mustang. Deixei o vidro aberto de propósito para você. É o Welcome Kit. Olha que beleza. Ronco encorpado. Lembrando que dá para você customizar o ronco aqui. Mais alto, mais baixo. Conforme o seu perfil. Para a gente poder conversar. Vou fechar o vidro mesmo. Vamos lá. Câmbio automático. Tem o controle manual aqui. Você logo de cara percebe que ele é um carro dócil. É um carro para o dia a dia. Sim, é um carro que dá para você usar no dia a dia. Mas nessa versão, a Black Shadow aqui vendida no Brasil. Eu acho já particularmente que esse pneu é um pouquinho duro para o uso diário. Que é o Michelin. E eu acho esse pneu borrachudo demais para o uso cotidiano. Ele é um pouquinho duro. Mas você tem uma precisão muito maior quando você dirige o carro. E quem dirige um Mustang não vai querer ficar passeando com o carro. É um carro feito para acelerar mesmo. Um carro feito para de repente você pegar um track day. Para de repente você se divertir um pouquinho com segurança. É claro. Você vê. Mas em buraco ele dá uma chacoalhada. Mas é um carro que vai te entregar muito prazer. Ele cresce. E ele tem mais ou menos ali na faixa de 2.500 rotações. Ele é aspirado. Ele vai te entregar mais força. A força que você estava de repente esperando para poder acelerar. Mas é um carro bem gostoso. Câmbio. Ele trabalha sempre com o câmbio nas marchas mais altas. Sexta, sétima. Ele evolui muito rápido. E o retorno disso é uma boa economia de combustível. Aqui no Brasil combustível é caro. Tudo bem. Quem paga 300 pau num carro está querendo acelerar mesmo. Não liga muito para isso. Mas a Ford melhorou muito esse quesito da economia. Esse carro comigo na cidade. Ele faz uma média de 8 km por litro. E na estrada eu peguei bastante estrada com ele. Fiz vídeo aí no canal. Acelerei. Ele faz uma média de 10.5 km andando bem. Não é andando devagarinho. É andando bem. Não rápido. Não forte. Mas andando consideravelmente com o carro. Ele fez 10.5. O que eu achei excelente. É um carro de 466 cavalos. Não é. É um carro fraco. Não é um carro de 200. É um carro de 466, 56 kg de torque. É um carro forte. É um carro bem divertido. E ele tem todos os controles. Controle de tração. Controle de estabilidade. A direção progressiva também acompanha a sua aceleração. A sua emoção. E é um carro que para o dia a dia você consegue usar. Para o padrão brasileiro. É um pouquinho grande o carro. Ele é meio bicudo. É um pouquinho complicado. Mas ele tem câmera de ré. Não tem câmera 360. Ele tem, eu diria assim, que a tecnologia necessária para te agradar. Mas não é o carro mais tecnológico aí do segmento. Mas você vê que ele puxando, querendo, você vai ter diversão garantida. Vou pegar um acesso de ponte aqui. Vai ter uma curvinha aqui para a gente fechar um pouquinho mais. O carro vem com bastante equilíbrio. Bem bacana. Eu gostei. E principalmente o quesito da câmbio. Está na oitava marcha. Estou a 70 por hora. Ele está sempre explorando o gerenciamento dele. Procurando as marchas altas para tentar reduzir o consumo. Embora se você precise pisar, ele vai manter a marcha baixa. Vai trocar ela lá em cima. E aí você vai ter o desempenho que você quer. Bom, espero que vocês tenham curtido essa voltinha com o Mustang. Um carro que é bem sedutor. Não tem como você não achar ele bonito. Não tem como você achar ele feio. Não tem como você achar ele fraco. Não tem. É uma lenda. É um carro que é feito para quem gosta de dirigir. Você vê que ele tem tecnologias. Controles, eletrônicos e tudo mais. Mas ele também é um carro para o esportivo. Para quem é fã de um carro raiz. E quem já anda num antigo. Já teve algum. Se sente bem a bordo dele. Porque é um carro que evoluiu. Sem perder a sua verdadeira essência. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui no Autos TV. Que você fique ligado. Acompanhe. Inscreva-se. Deixe seu comentário aqui no nosso canal. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.